E que tal ajudar estudantes carentes aqui da nossa cidade? É a campanha Volta às Aulas desenvolvida por um grupo já bem conhecido por fazer o bem aqui em Goiânia. O ano letivo já começou, mas você acredita que ainda tem alunos sem material escolar? Muitas crianças ainda não conseguiram arrecadar todos os materiais necessários para voltar às aulas. O fato também de algumas escolas não terem voltado de forma presencial não afasta a necessidade dos materiais, já que alguns estão tendo aula online. Pensando nisso, o Projeto Solidário criou a campanha Volta às Aulas, que arrecada materiais escolares para crianças carentes de Goiânia e região metropolitana. Para ajudar, o grupo precisa de cadernos, canetas, lápis, borrachas, lápis de cor, canetinhas, giz de cera, cola, estojo, apontador e livros literários. Os materiais arrecadados serão montados em kits como estes, que serão entregues para as crianças que precisam para estudar. Um gesto de amor que acontece há dois anos. A importância é a gente evitar a evasão escolar. Muita criança deixa de ir na aula por falta de material escolar, falta de um mínimo de estrutura para poder ir para a escola. E a educação é a base de tudo. Então, com os materiais escolares, a gente pode dar uma chance para essas crianças. Nesta edição, o projeto tem o desafio de ajudar 200 crianças, mas até agora arrecadou menos de 30 kits. Por isso, precisa da sua ajuda. E é muito simples. Você pode doar até o dia 5 de fevereiro em um dos seis pontos de coletas espalhados por Goiânia. O Le Petit Pet Shop, que fica no setor oeste, a Vitaforma, todas as unidades da Vitaforma estão recebendo as nossas doações. A Ambiente Skate Shop, no setor Bueno, no setor central. E o Biscoito Pereira, ali também, no Jardim Goiás. Eles estão todos aptos e esperando a sua doação. Então, lembrando, as doações podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro. E para outras informações, é só acessar o Instagram, arroba Projeto Solidarity. E para outras informações, é só acessar o Instagram, arroba Projeto Solidarity.